Olá aluno, tudo bem com você? Hoje estou aqui para gravar um vídeo, mais um vídeo, só que um tema agora diferente, com o estágio sobre educação infantil. Então se você está fazendo pedagogia ou está fazendo um curso que exige que faça dentro da área de educação infantil, este portfólio vai te ajudar. E ele vai estar com o modelo grátis na descrição do vídeo, você pode acessar, lembrando que precisa passar por uma alteração porque esse envio a aluna já fez e pode contestar se você enviar com o plágio. Esse serve apenas para o modelo para você ver como é que faz o seu. Outra coisa, quando você for acessar o link para pegar o portfólio e fazer o download, não precisa me solicitar permissão. Por quê? Pois o arquivo que eu vou deixar, o link para vocês, já está com permissão para fazer o download. Então vocês não precisem lá em cima fazer a solicitação para mim, mandando mensagem no e-mail, tá bom? Só avisando aqui porque muitos alunos estão me solicitando para que eu venha a aceitar, sendo que o link que está liberado todos podem ter acesso, ok? Então vamos lá. Se você está no primeiro estágio, está perdido, não sabe de nada, no card vou deixar um link sobre estágio, orientações completas com o tema descomplicando o estágio e na descrição do vídeo também. Aqui não é para explicar sobre estágio, é sobre o portfólio que eu vou deixar disponível, tá bom? Então se você quer saber tudo sobre estágio, acesse na descrição do vídeo o link. Então você vai entrar na sua área, vai ter essas informações aqui. A aluna já fez o envio, mas a nota não saiu ainda. E você vai ter esses documentos, olha. Esses documentos aqui, ó. Tudo isso eu explico no outro vídeo, viu? Mas vamos lá. O que você vai precisar, que eu vou ensinar aqui para vocês, é modelo de relatório. O modelo de relatório é o portfólio que você vai enviar. Esse portfólio que tem que ter essa data aqui, ó, o prazo. Esse aqui é a recuperação no caso. Mas o seu é esse aqui. Por quê? O modelo de relatório é para você ter uma noção do que você fez no estágio. O modelo de relatório é um resumo de tudo que você não fez no estágio. Tudo, tudo. Lembra sobre o plano de trabalho, que tem um plano de trabalho? Aqui, vou baixar só para vocês verem, para vocês terem uma noção. Então, esse plano de trabalho você vai dar conta de tudo. Tudo no portfólio, por exemplo. Vamos aqui embaixo. Aqui. Você vai ver aqui, por exemplo, plano de trabalho. Tá vendo? Plano de trabalho. Plano de trabalho. Visita à escola. Leitura. Do atividade 1 até atividade 15. Na verdade, até 17. Até a 17. Nisso, você vai ter que prestar conta de tudo que você fez nessa atividade. Menino, como que eu vou prestar conta de tudo? Aqui no modelo de relatório. Então, se nós vermos, lá tem da atividade 1 ao 2. Aqui você vai inserir o nome da universidade sua, o nome do curso, o seu nome, tá? O modelo de relatório, o nome do estágio, estágio obrigatório, primeiro, educação infantil. Aqui você vai colocar a sua cidade, tá bom? Você vai seguir na ordem aqui, que está bem didático. Aqui é o sumário, que eu vou explicar para vocês depois. E aqui você vê essas observações, ó. Interessante. E outra coisa que você pode ver é a introdução. Aqui a introdução é uma explicaçãozinha do que você deve fazer. Preenchendo, no mínimo, meia página a uma página. No caso, você que é educação infantil, você tem que fazer esse. Quem vai fazer só gestão, pode ter que fazer isso também. Tá vendo? Ah, meu curso é de gestão. Eu preciso fazer leituras obrigatórias? Sim. Porque aqui está regência e gestão. Então, você que está fazendo sala de aula é regência. Você que vai trabalhar, por exemplo, na área de gestão da escola é gestão. Então, tem uns que vai ter só gestão. Aí você não precisa fazer, se você é regência. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, por exemplo, ó. Você está vendo nome de gestão aqui? Não tem. Então, esse PPP, a pessoa que está fazendo gestão não precisa. Só quem está fazendo regência. Agora, tem uns que é só regência. Vou mostrar aqui para vocês. Tem uns que é só regência, ó. Tem uns que é só gestão. Vou mostrar para vocês. É a partir, depois da 15, parece, se não me engano. Aqui, 15, regência. Aí você vem na 16. Relato de análise de regimento. Você está vendo regência aqui? Não, não tem regência. Então, não é para você fazer. Porque você é educação infantil. Então, não é para você fazer. Você ia fazer se você fosse regência. Regência não, desculpa. Gestão. Se você é regência, não precisa fazer área de gestão. Se você é gestão, você não precisa fazer aquilo que é de regência. Por exemplo, aqui está gestão. Você é regência, você não faz ele. Você é regência. Entendeu? Porque esse é gestão. Esse é gestão. Esse é gestão. Tá bom? Eu vou deixar até um vídeo de gestão, mas vai para frente ainda. Mas vamos lá. O que interessa. Você vai fazer o seu trabalho. Você vai preencher aqui, ó. Usei em vermelho. Você pode botar em preto depois. Tem as leituras obrigatórias. E você vai fazer o resumo das coisas que você fez. Aqui é a introdução. Você vai fazer um... Um... Uma introdução daquilo que você vai abordar durante o trabalho. Não sei se vocês entenderam. Mas aqui, relatórias obrigatórias que você vai ter acesso. Vou até deixar disponível para vocês essas leituras. É importante. Eu vou deixar para vocês. Relatórias obrigatórias. Vamos lá para PPP. Trabalho docente. E você vai seguir aquele modelo. Se você não entendeu, você vai na descrição e você vai ter acesso. Mas vamos lá o que vocês querem, né? O modelo grátis. Eu sei o que vocês querem. Aqui já está preenchido pela faculdade. Você, se for a sua forma ou a outra marca da Cogna, você altera. Pedagogia. Você coloca o nome do aluno. Aqui já está o tema. Aqui você substitui a cidade. Vou deixar aqui cidade. Para você colocar a sua cidade. E se você estiver em outro ano, por exemplo, você coloca também cidade. Vou deixar aqui. Aqui a introdução já está feita. Gente, o trabalho está todo feito. O trabalho está todo feito. É só vocês pegarem e vocês irem adaptando de acordo com o seu trabalho. Com as suas práticas, com a sua visão, com a sua perspectiva, com o seu relato. Entendeu? Então, o trabalho que já está feito, a análise. Por exemplo, tem trabalho que exige duas folhas. Aqui já tem duas folhas completas. Tem trabalho que exige só uma folha. Já está uma folha. Então, está tudo completinho já. Só vocês fazerem a alteração para não mandar igual e ficar com um plástico. Eu estou descendo aqui para baixo porque estou caçando informação. Aqui é um relato de entrevista com o professor regente. Isso aqui é para fazer de acordo com o seu professor que vai te acompanhar. Por exemplo, nesse estágio, a minha supervisora é... Aí você coloca o nome da supervisora. Aqui eu tirei porque é ter folha de ética e colocar o nome da professora que está acompanhando a aluna. Você vai colocar fulano de tal com formação acadêmica no ano 2014. Esse que é dados da professora aqui. Se você, por exemplo, minha professora se formou em 2010. Você tira o 2014 e coloca o 2010. Por exemplo, especialista, no caso, uma pós-graduação em alfabetização e letramento. A minha não tem alfabetização e letramento. Não tem nenhuma pós-graduação, nenhuma especialização. O que eu coloco? Coloca que não tem nenhuma. Entendeu? Por exemplo, a minha é formada em psicopedagogia. Tem uma especialização. Então, você coloca em psicopedagogia. Você vai se adaptando de acordo com o seu. Você vai trocando. Entendeu? A gente não aborda a cultura afro-brasileira e africana. Então, você coloca que você não aborda, que a escola não aborda, que o professor não aborda. Isso vai de acordo com o seu trabalho, com a sua escola, com a sua realidade, tá bom? Aqui tem um relato também. Já está pronto. Tudo prontinho. Tudo prontinho também. E uma coisa que precisa estar pronta, sabe o quê? Por exemplo, o plano de aula. São seis planos de aula. E já está tudo pronto aqui, gente. Está tudo prontinho. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Vou mostrar. Vou mostrar aqui. Relato de observação. Aqui. Plano de aula. Plano de aula 1. Aqui você vai colocar o nome da escola. Você vai colocar a turma dessa aluna aqui. O plano de aula é de acordo com o jardim 1. Tá bom? A disciplina é a história. Você vai colocar o período. O nome do professor que vai te acompanhar. Ou está te acompanhando. E o seu nome, que é professor estagiário. Já está pronto aqui. Está a mesma coisa. Você só acrescenta. Ou você substitui a disciplina, se você quiser alterar. Viu? Você já está pronto, gente. O plano 6. O último plano. São seis planos de aula. Já está prontinho. 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 Outra coisa. Relato da regência. Esse relato da regência deve estar. Deve ser nesse. Precisa ser nesse modelo aqui. Nesse quadrado aqui. Não adianta apagar o quadrado e colocar só um texto jogado, não. Vai perder ponto. Uma aluna que eu acompanhei perdeu ponto por causa disso. Tem que ser nesse quadrado aqui. Desse jeito que está aqui. Então, você vai colocar o nome da escola. Você vai colocar a data que você praticou as aulas. Aqui já está uma data. Mas é da aluna que está fazendo. Você pode substituir para a sua data que você fez de regência. Você vai colocar o período que você estagiou. Você vai colocar a série e a turma. No caso da aluna, é jardim 1. Número de alunos. Aqui da aluna é 21. Ah, Danilo, minha aluna é 40. Coloca 40, então. Conteúdo. Você coloca a folclore brasileira e matemática. Danilo, eu abordei outro conteúdo. Coloca o que você abordou. E aqui você vai colocar professor e regente. O nome do seu professor que vai te acompanhar. Que é o supervisor de campo. Tá bom? Porque provavelmente você é o primeiro estágio. Se você está perdido, acesse o meu vídeo Descomplicando o Estágio, que está no card. E vou deixar na descrição do vídeo. Aqui, descrição da aula. Já está completo. Reflexão sobre a aula. Já está completo. E aqui é a validação do relatório do estágio. Aqui tem as considerações finais. Que é a conclusão. Já está feito. Você precisa adequar de acordo com o seu. Aqui está as referências. Você também se adequa ao seu. Se você tem mais sites, você coloca aqui. De acordo com a BNT. Tá bom? Você coloca a data que você acessou. Coloca o link. Coloca disponível em. Coloca o site que você acessou. Qual o nome do site? Aqui o nome do site é Quero Bolsa. O tema do site. Entendeu? Estou contando tudo certinho para não perder ponto. Validação do relatório. Onde eu encontro? Você vai ver aqui. Modelo de relatório. Pode abrir. E lá embaixo. Lá embaixo. Você vai colocar. Esse quadradinho aqui. Nesse 15. Você vai pegar aqui. E colocar aqui. Tá bom? Só que antes você precisa preencher. Por exemplo. Eu. Aí você vai colocar seu nome. Vou botar ficção. Tem meu nome no caso. Danilo Santos de Souza. Antos de Souza. RA. Você vai pegar seu RA e colocar. Vou botar um número fictício. Tá, 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 tá. Vou botar aqui. Matriculado no semestre. Qual semestre é? Matriculado no... Vou botar aqui. Terceiro. Terceiro semestre. Ou pode ser quarto. Aí você coloca. Inserir o nome do curso. Pedagogia licenciatura. Pedagogia licenciatura. Modalidade semipresencial. A distância. Ah, no caso aqui tá a distância. Já vem a distância. Aí você coloca o nome da universidade. Você vai preenchendo. Depois você imprime esse quadrado. Você vai assinar aqui em cima. E o supervisor de cama assinar. Depois que você assinar. Você tira a foto. E você vai inserir aqui. Viu? Nessa parte aqui. Aqui você vê que tem regência. Então, pra quem vai fazer regência. E pra quem vai fazer gestão. Então, se você é gestão, você faz. Se você é regência, você precisa fazer isso. Tá bom? Então, o vídeo aqui é mais uma introdução mesmo. Pra liberar aqui pra vocês. Grátis. Porque o vídeo explicando mesmo sobre estágio. É outro. Esse aqui não tem essa finalidade. Viu? Então, se vocês precisarem. Acessar. Vocês mandam mensagem. Deixa na descrição. Nos comentários, na verdade. Que eu vou responder vocês. E que é mesmo só pra liberar pra vocês aqui. E explicar como é que funciona. Entendeu? Se você quer o vídeo completo explicando sobre o projeto de extensão. Preenchimento de horas. É outro vídeo. Tá bom? Então, você pega esse arquivo aqui. Pode usar. Pode passar pra outros alunos. Envia meu link pra acessar. Pra se inscrever no canal. Tá bom? Então, aqui. Quando você preencher. Você vem aqui. Clica no botão esquerdo do mouse. Atualizar campo. Aí você vem atualizar o índice inteiro. Aí vai atualizar todinho aqui. Viu? Então, aqui é um vídeo rápido mesmo. Só pra vocês terem a noção. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem dúvida, deixa aqui. Tem outros vídeos aqui no canal. Do projeto de extensão. Estágio. Prestigimento de horas. Outros arquivos de projeto de extensão. Por exemplo. Grátis. Que você pode acessar. Gente. Vocês acessam na playlist. Que você vai ver muita coisa aqui. Então, qualquer dúvida. Estou à disposição. Pode mandar mensagem. Não precisa pedir permissão para baixar. Se eu deixo o link disponível. Já está permitido. Viu? Então, muito obrigado. E até o próximo vídeo.